A DEIBA A DEIBA comemora este ano 25 anos de presença no mercado nacional. A DEIBA está integrada num grupo ibérico, o DF Grupo, que trabalha em várias áreas de negócios, sendo a principal a produção e a comercialização de fertilizantes. Estamos na AgroGlobal desde a primeira edição e como não podia deixar de sair, vamos estar presentes também nesta edição. As expectativas para esta nova fase da AgroGlobal da nossa parte são elevadas. Temos vindo a acompanhar toda a organização da feira, que, na nossa opinião, está a ser feita de uma forma muito profissional e cuidada. O que nos leva a acreditar que a AgroGlobal vai continuar a ser a feira do setor agrícola para o setor agrícola, seguindo o seu caminho de sucesso. Vamos estar presentes na AgroGlobal com o nosso stand institucional. Onde contaremos com a presença das nossas representadas, Eurocam e Cali. Também faremos referência às várias gamas de produtos que trabalhamos, os Entecs, os Nitrofoscas, os produtos da Cali e a mais recente gama, Mélios. Teremos também na AgroGlobal vários campos demonstrativos, que poderão visitar ao longo dos três dias de feira. Na AgroGlobal vamos lançar uma nova linha de soluções de fertilização. Esta nova linha vem ao encontro da Estratégia Europeia de Sustentabilidade e Eficiência do Setor Agrícola. É uma linha de produtos inovadores com tecnologia desenvolvida pelo Departamento de Investigação e Desenvolvimento do nosso grupo, o DF Grupo. Acreditamos que esta nova linha de produtos vem complementar a nossa gama de produtos, de forma a ajudar o agricultor a produzir de uma forma mais eficiente. No ano em que a Deiva comemora 25 anos, vamos aproveitar a nossa presença na AgroGlobal para assinalar e brindar com todos os nossos clientes, fornecedores e parceiros de negócio que desde já convido a visitar no nosso stand.